O caso Marielle Franco teve um desdobramento muito, muito importante. A delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz abriu caminhos para que não pairem dúvidas sobre como a vereadora Marielle e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados. Isso é fundamental porque elimina os álibis falsos de Rony Lessa, que pelo que indicam as provas, e não só a delação, foi quem puxou o gatilho. Ao se assegurar quem são os executores, aumenta-se a pressão sobre eles para que confessem quem foram os mandantes. É essa a lógica de uma investigação tão complexa, que envolve criminosos experientes e mandantes potencialmente poderosos. Agora, toda e qualquer lógica de investigação, por mais eficiente que seja, é profundamente prejudicada pelo fator tempo. Em crimes relativamente simples, ele já é determinante, porque conforme o tempo passa, as testemunhas se mudam ou mudam de ideia sobre falar o que viram, os envolvidos fogem, as provas se deterioram. Não é à toa que no Brasil, em média, menos de 40% dos casos de homicídio tenham solução. E no Rio, estado dominado por milícias, que é uma forma de crime perpetrada majoritariamente por policiais e ex-policiais, o índice não passa de 16%. Pois a investigação do caso Marielle se arrastou, não só com passos lentos, mas com passos no sentido contrário à resolução, por cinco anos. Nesse tempo, teve queima de arquivo, teve promotora do caso com camisa de Jair Bolsonaro, teve resistência na federalização do caso, teve obstrução de justiça de todo tipo. Então, cá entre nós, não é de se estranhar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, queira assumir o protagonismo nas revelações que resultam do trabalho da Polícia Federal nesses cinco meses. É evidente que a Polícia Federal não é do Flávio Dino, mas ela está, sim, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E depois de cinco anos de inação dessa pasta no assassinato político mais relevante da história recente do país, foi sob o comando de Dino que se abriu uma chance concreta de resolução. Dino é, sim, protagonista. Ele só não é mais protagonista do que a própria Marielle e sua história de luta e de trazer imensa visibilidade para a capacidade das mulheres negras no cenário político brasileiro. Foi isso que se buscou apagar com seu assassinato. Investigações policiais, crimes e casos de corrupção chegam aos olhos e ouvidos do público graças ao jornalismo independente. Nós aqui no Meio acreditamos nisso. Se você também acredita, assine o Meio Primo e apoie o nosso trabalho em defesa da transparência A gente está vivendo tempos de questionamentos sobre personalismos de figuras públicas. A política brasileira sempre teve essa característica mesmo, de varredores da corrupção a caçadores de marajá, de pais dos pobres a mãe do PAC, de imperadores a genocidas. Personalidades imensas guiaram os rumos. A gente tem na figura de Lula um caso desses em que a personalidade é tão forte que chega a ofuscar o surgimento de novas lideranças. Ele próprio sabe que não é imortal e vai precisar de sucessores. Temos tido também no Supremo Tribunal Federal, especialmente nas últimas duas décadas, com a exposição oferecida pela TV Justiça e com casos de grande repercussão política chegando à corte, a emergência dessas autoridades afeitas aos holofotes. Ministros do Supremo que gostam de dar entrevistas sobre tudo, de comparecer a todo tipo de evento. Eu não preciso nomeá-los aqui, vocês sabem de quem eu estou falando. E, curiosamente, nenhum nome de mulher vem à mente, né? Tivemos raros lampejos de força institucional pura na nossa história. A independência, a abolição da escravatura, a proclamação da república, todos os grandes momentos, por mais que tenham sido gestados por mais de uma pessoa, ficaram na conta de um só nome. Mesmo num desses momentos raros de coletividade, o da Assembleia Constituinte, emergiu a figura de um líder, que foi Ulisses Guimarães. É natural que se busque alguém que personifique grandes movimentos. Ou grandes burradas, diga-se de passagem, né? Marielle Franco caminhava com outras pernas. Assim como boa parte do movimento negro, e em especial o das mulheres negras, a sua via era a da coletividade, a de lutas que afetam a vida de muitos grupos, além do seu. A resposta a essa força da natureza, que era Marielle, até onde se sabe hoje, foi também um tanto coletiva. Envolveu o crime organizado, o que implica necessariamente em vários cúmplices. E essa reação é a de um sistema azeitado, que vai do ex-bombeiro da vigilância ao ex-PM que dirige o carro, passando pelo sargento que apresentou o trabalho, Alessa. Mas quem deu a ordem ao sargento? Quem ordenou a morte de pelo menos quatro envolvidos no crime ao longo desses cinco anos, como descreve o colega Leandro de Mori em sua newsletter? É esse o protagonista que falta na trama. Agora, cada passo dado em sua direção deve ser, sim, comemorado, por mais demorado que seja o avanço. O assassinato de Marielle e Anderson aconteceu em 2018. O primeiro responsável pela investigação foi o general Walter Braga Neto, que era, então, interventor na segurança pública do Rio. Perguntado sobre o caso em 2019, ele disse assim, abre aspas, nós fizemos todo um trabalho, não procuramos um protagonismo. Eu poderia ter anunciado quem a gente acha que foi o assassino, fecha aspas. Mas ele não anunciou. O responsável seguinte foi o hoje senador Sérgio Moro, no papel de ministro da Justiça. Sob sua tutela, o caso andou praticamente nada. Na verdade, ele só se envolveu para valer quando foi convocado por Bolsonaro ao ouvir o porteiro que associava o nome do ex-presidente a um suspeito do crime. Agora, Moro tentou ser protagonista retroativo. Disse que o PT vai morder a língua sobre o dispositivo da delação premiada por conta da delação de Elcio Queiroz. Ora, primeiramente, Moro busca defender o instituto da delação depois de ter usurpado dele de forma tão grotesca, chega a dar um pouco de vergonha alheia. O problema nunca foi a delação em si. Foi o fato de a Lava Jato usar as delações sem provas que as corroborassem. Ou como instrumento de chantagem para se acusar um alvo em particular. Em segundo lugar, quem pode morder a língua, dependendo do que mais se descobria a partir da delação de Queiroz, é o próprio Moro. Por ter servido fielmente aos interesses da família Bolsonaro enquanto estava ministro e depois nas eleições. Dino está protagonista nessa situação porque se dispôs a deixar a Polícia Federal fazer seu trabalho e deu instrumentos e condições políticas a ela. Ele tem mais é que usufruir desse protagonismo mesmo, a despeito do fogo amigo ou de críticas da imprensa alavajatista. Mas o governo Lula tem uma obrigação que vai além. Ele tem a obrigação de devolver à própria Marielle e a tudo que ela representa esse protagonismo. Tem obrigação de colocar em posição de poder mulheres negras, como fez com a Aniele Franco, irmã de Marielle, hoje ministra. Mas tem de ir ainda além. Tem de defender suas ministras em toda a esplanada da sanha do centrão. Tem de nomear ministras no Supremo Tribunal Federal, juristas mulheres e negras. Lula, hoje protagonista, tem sim esse dever. Fundo do! Fundo do! Fundo do!